Música Olha, vamos agora ao interior do estado, em Cruzeiro do Sul, dois detentos fogem do presídio Manuel Nery da Silva. Os dois detentos aproveitaram o momento em que participavam de um curso de marcenaria para deixar a unidade prisional. Até agora nenhum deles foi recapturado. Repórter Luciana Teixeira com os detalhes. Por volta das três horas da tarde dessa última terça-feira, dois detentos conseguiram fugir aqui do sistema penitenciário em Cruzeiro do Sul. Trata-se de Valdimir da Silva Gomes, de 23 anos, que é ali do natural do município de Mancio Lima. Ele que estava preso pelo crime de tráfico de drogas e furto. Ele foi sentenciado a 10 anos de reclusão. O outro é Abel Moraes de Souza, de 27 anos, natural de Rio Branco, conhecido também como Pitoca. O Abel foi preso por tentativa de homicídio e foi sentenciado a 13 anos e dois meses de prisão. Agora, ambos já estavam em regime semiaberto. E a fuga aconteceu no momento em que eles, os mesmos, participavam de um curso de marcenaria aqui mesmo na unidade da penitenciária Manoel Nery da Silva. Então, eles estavam por volta das três horas da tarde, ali onde as imagens chegam nesse momento, participando de um curso, onde também participam cerca de 20 detentos. Momento em que eles aproveitaram, portanto, para fugir. Nós vamos, nesse momento, falar com o Marquiones Santos Moura, que é o diretor da unidade. Manoel Nery da Silva, aqui em Cruzeiro do Sul, a esse respeito. Eles vão responder administrativamente, tão logo eles sejam recapturados, vão responder administrativamente. E, certamente, a juíza da execução tomará essas providências, no sentido de estar regredindo o regime deles. De maneira que o regime deles, se eles chegarem a ser recapturados, vai ser mais endurecidos, eles terão mais problemas com a justiça. Com informações de Cruzeiro do Sul, Luciana Teixeira, para o Gazeta Alerta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.